Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Essa aqui é uma aula extra. A gente está acostumado a trabalhar e publicar um vídeo na terça e um vídeo na sexta, a pedido do meu querido Dr. Ahmad e mais dois alunos, ou dois queridos que pediram números. Uma coisa bem simples e uma coisa bem rápida. A gente não consegue ensinar tão rapidamente os números em pouco tempo. Porém, essa é uma aula curta só para podermos introduzir a numeração em árabe. Então, nós temos basicamente dois tipos de numeração em árabe. Temos a numeração que nós usamos aqui, que são os algarismos aqui no Brasil chamados como arábicos, e tem os algarismos índicos, ou da Índia e Pérsia. Então, nós temos aqui, em árabe, a gente fala número, rakam. Eu não gosto de fazer isso, mas é como uma coisa extra. Então, eu acabei escrevendo aqui a forma que a gente pronuncia em árabe. Rakam, número, pronuncia rakam. Rakam. No plural, arkam, arkam, números. Arkam, 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 números. Então, eu coloquei aqui do zero até o dez, e aí a gente vai colocar alguns números. Você está lendo um livro que tem a paginação em árabe, ou a paginação em persa. E aí você quer saber essa numeração, qual numeração que corresponde nos nossos algarismos que nós usamos aqui no Brasil. Então, aqui eu coloquei em azul os números que usamos, o zero, um, dois, três, até o dez. E coloquei em árabe. O zero em árabe é um ponto só. Esse ponto a gente fala, chama ele de sefer. 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 Daí vem a palavra zero em árabe. Sefer. Zero. Que é um ponto só. Número um, wahed. Repete comigo. Wahed. 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 Número um, wahed. Wahed. Número dois, ethnan. Número dois, ethnan. Você pode encontrar nos livros ou dessa forma, ou dessa forma do meio aqui. Então, dessa forma, dessa forma. Vamos só colocar aqui exemplos. Então, o sefer, zero, um ponto. Wahed. É um traço parecido com o nosso um. Ethnan, ethnan. Ou dessa forma, ou com um dente no meio, um vale no meio. Ethnan, ethnan. Salessa, salessa. Esse ser, igual a esse ser, o ser já aprendemos, né? Então, não tem como confundir. É o ser do thanks, em inglês. Salessa, salessa, salessa. E como é que eu vou escrever o salessa? Eu vou escrever três dentes, dois vales aqui. Aqui nós temos dois dentes, um vale, o dois, ethnan. Ou só um risco, assim. E aí, o salessa tem três dentes, dois vales. Salessa. Então, eu vou fazer aqui um sinal como se fosse um deli invertido e colocar o mesmo embaixo. Repete comigo, arba. Aqui o aina, a gente não aprendeu ainda, né? E a gente vai aprender em breve. Eu coloquei aqui, em português, um apóstrofe antes do a. Para soar com a. A, arba, arba. Depois, khamsa. Parece uma coxinha, né? Uma coxinha. Coxinha vazia. Khamsa. Repete comigo. Khamsa. Khamsa. O khó, nós já aprendemos o khó. Khamsa. Khamsa. Agora, seis. Sitta. Seis. Sitta. 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 Seis. Sete. Saba. Saba. O mesmo que arba, esse ain. Saba. 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 E ele tem esse símbolo aqui. Saba. Thamania. 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 Oito. Que é o acento circunflexo em português. Oito. Thamania. Thamania. O mesmo fa de esnan, de thalasa. Thamania. Tessa. 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 O ain, o mesmo que saba, o mesmo que arba. Tessa. Tessa. Ashra. Ashra. Coloquei apostrofiante porque o ain veio na primeira palavra, na primeira letra. Ashra. Dez. Ashra. Que é a junção de um com zero. Ashra. 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 Por exemplo, você tem, eu tô lendo um livro e eu tô na página dessa forma aqui. Que página é essa? Então é quatro, cinco, seis. Quatro cento e cinquenta e seis. Por exemplo, eu tô lendo um livro e tô na página... Essa numeração. Então aqui eu tenho um, dois, sete. E assim por dentro. Aí é só treinar. Então se quiser rever o vídeo, o ideal é você pegar sempre e escrever. Pega um papel, uma caneta, escreve e treina. E a pronúncia também. Coloca os comentários porque quanto mais comentários vocês colocarem, mais vídeos a gente pode fazer e produzir. O mais importante é todos vocês aprenderem de uma forma prática, rápida e direta no ponto. Nos vemos no próximo vídeo. Que a paz e a bem entre Deus esteja com todos os senhores. Que a paz e a bem entre Deus esteja com todos os senhores.